O que é isso? O que é isso? Mano, eu sou o rei, não tem jeito Eu acho engraçado ver esses caras se mordendo Busque se foi, sinto muito, mas eu te prometo Vocês vão estar sempre no peito Filho, você está tão lindo Papai tem orgulho de sempre ter você comigo Puxa Me desculpa pelas falhas, mas faz uma cota Que eu estou para cantar o que eu sinto Onde vocês estavam Quando o meu salário era Era só despecho e um galo Quando minha casa era um cômodo Dentro do morro e o cojo na sala era um quarto Quando minha mãe...